A pouco terminou a reunião da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, Comissão Permanente aqui da Câmara de Vereadores de Santa Maria, onde os parlamentares trataram da questão da incapacidade técnica de equipamentos do USM na questão da realização de alguns exames de alta complexidade. A reunião foi virtual e participaram, além dos vereadores da comissão, o secretário municipal de saúde, Guilherme Ribas, e a coordenadora adjunta da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, Carla Boniatti. Estamos aqui com o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Valdir Oliveira, que vai fazer alguns esclarecimentos para nós sobre essa reunião. Vereador, bom dia. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso telespectador qual é essa incapacidade técnica e que exames esse equipamento do USM, que não estava, que está com essa incapacidade técnica, deixou de realizar aqui para o Santa Mariense e para a população da região. Minha saudação a todos os telespectadores, Matheus, muito obrigado por estar também dando oportunidade para que, na condição de presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, representando os demais parlamentares que compõem esta comissão, trazer informações importantes para a população, aqui através da TV Câmara, com relação a um tema extremamente importante, que é a saúde, principalmente alta complexidade. E nós convidamos para esta reunião uma videoconferência através de um convite que formulamos para a representação do USM, para a secretária estadual de saúde, Arita Bergman, para a quarta coordenadoria e para a Secretaria Municipal de Saúde. Tivemos a participação do secretário municipal de saúde, Guilherme, e também a secretaria do Estado e a quarta coordenadoria esteve representada pela coordenadora adjunta, a Carla Boniatti. Não pôde participar, o USM encaminhou a informação de que não poderia participar desta reunião, mas nós tivemos informações importantes, Matheus, e telespectadores. As informações que tivemos sobre o questionamento que nós, a pauta da reunião era sobre a dificuldade, não só a dificuldade, impedimento técnico do USM para realizar procedimentos que estão dentro do seu contrato com o Estado, de alta complexidade, especialmente questões relacionadas à hemodinâmica, hemodinâmica que faz a questão do cateterismo, procedimentos de angioplastia, e também a informação que tínhamos é que estava havendo também uma impossibilidade dos exames de biópsia de colo intrauterino e também biópsias de próstata. E várias situações chegaram até nós e nós queríamos um esclarecimento sobre isso. O que que nós, eu inclusive preliminarmente já tinha conversado com o USM, e a informação é de que o equipamento de fato, ele estava tendo problemas constantes, sendo feitas manutenções periódicas, e que chegou a um ponto que manutenção não resolvia mais esse equipamento, pelo tempo de uso muito antigo, ele já não dava mais. E aí entraram com o processo de compra de um equipamento novo. E essa demora em termos de licitação, enfim. Mas a boa notícia é de que o próprio secretário Guilherme nos trouxe, de que esse equipamento já está adquirido pelo USM, já está no USM, e agora é o processo, o tempo para a instalação desse equipamento. E de que as biópsias estão sendo realizadas. Desde que eu lhe perguntava, vereador, esses exames, nesse período que o equipamento ainda não está funcionando, as pessoas da sociedade aqui de Santa Maria e da região ficaram desassistidas ou foram encaminhadas para outras regiões? Os procedimentos de urgência, eu acompanhei vários, inclusive, eles foram, eles acabaram sendo atendidos por outras regiões. No caso do hospital de Ijuí e o hospital de Passo Fundo, pacientes são conduzidos, os aqui de Santa Maria são conduzidos pelo SAMU até esses hospitais e são feitos os procedimentos de angioplastia, cateterismo, foram feitos, estão sendo feitos em Ijuí e Passo Fundo, dentro da contratualização das outras regiões, mas estão sendo feitos dentro do processo de urgência. E também foi constatado que existe um represamento também de exames, de muita espera, porque a própria questão da pandemia, a regulação acabou segurando esse fluxo para evitar esta aglomeração dos hospitais, enfim, então existe sim uma demanda muito grande e que aos poucos, pelo que nós observamos, elas estarão sendo atendidas. Mas precisamos sim de respostas quanto a prazos, quando realmente vamos ter a retomada da normalidade, não podemos deixar as pessoas, muitas vezes, na incerteza, né? O problema de saúde sempre é urgente e as pessoas precisam de respostas. Vereador, então, nessa questão de obter respostas, ficou definido que a comissão vai encaminhar uma série de questionamentos à Secretaria Municipal de Saúde, é isso? Por sugestão do secretário Guilherme, nós vamos, de forma pontual, detalhando todas as dúvidas, os questionamentos nós vamos formular através de um documento para a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria, ela vai buscar, junto à 4ª Coordenadoria, junto ao USMI, todas as respostas detalhadas, tecnicamente, com prazos e com informações que, hoje, nesta reunião, nós não tivemos a totalidade das respostas, mas, através desse documento, as informações complementares nós teremos e estaremos as tornando públicas. Tá certo, vereador? Muito obrigado. Siga acompanhando a nossa programação no canal aberto 18.2 e no nosso canal no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.